Nos dias que correm com muita facilidade, nós corremos o risco de perder a noção do que é ser igreja. Nós podemos vir à igreja, nós temos a noção do bem e do mal, nós temos a noção daquilo que está correto e o que não está correto, nós temos o Espírito de Deus em nós e nós somos advertidos quantas e quantas vezes, nós sabemos que a luz vermelha acende, há alguma coisa que não está bem, nos congregamos e etc, mas, contudo, não quer dizer que nós sejamos igreja. Há uma grande confusão no mundo que a igreja, eu vou à igreja de não sei de onde, vou à igreja de não sei de o que e normalmente se refere a igreja, espaço. Mas eu quero-vos dizer que a igreja não é a igreja, espaço. O espaço chama-se um templo, chama-se a casa de Deus. E cada vez mais nós temos que ter a perceção de termos o prazer de vir à casa do paizinho. Eu tenho muito prazer quando vou à casa dos meus pais. Eu vou, eu usufruo de tudo, eu abro o frigorífico, não tenho que estar a pedir, olha, posso tirar daqui uma fresquinha, ou posso tirar daqui um rissol, ou posso... Não, eu abro, ou coisa, claro, e sirve-me, porquê? É a casa do meu pai. E o meu pai, que se há coisa que lhe dá prazer, e eu sei que é assim, se há coisa que lhe dá prazer, é que eu possa ter à vontade e usufruir de tudo aquilo que lá tem dentro para mim. Não é preciso ir à China para perceber isso, não é? Quem é pai sabe que nós damos o nosso melhor pelos nossos filhos. Mas, isto é, nós temos o prazer de vir à casa do pai. Corremos para a casa do pai. Corremos para estar com a igreja, para estar com a família. E isso é que é importante. Porque nós, quando estamos em família, as coisas acontecem. Quando nós estamos juntos, há um prazer enorme de nós podermos estar juntos. Nós somos todos diferentes. Talvez não nos identificamos, se calhar, com a maneira de ser ou de estar de um irmão ou outro, por vários motivos, é normal. Mas, como igreja, unidos pelo mesmo espírito, pelo mesmo amor, é no templo de Deus, na casinha do pai, em que nós nos alegramos e nós louvamos a Deus e extravasamos tudo aquilo que é o nosso sentimento. Cada dia mais, começamos a sentir que a igreja, as pessoas começam a dizer, ah, mas Deus está em todo o lado, eu louvo o Senhor na minha casa, eu leio a palavra de Deus, que é a coisa mais importante, e o Senhor fala comigo, eu falo com o Senhor e ponto final. E não tenho que estar a levar com aquele irmão, porque aquele irmão é hipócrita, porque faz isto, porque faz aquilo, porque faz isto, não sei o quê, não sei o quê. Eu tinha um pastor, que houve um irmão uma vez que lhe disse isso, ah, irmão, lá na igreja há muitos hipócritas. E a irmã era assim tão incisiva e estava sempre a dizer o mesmo, que ele uma vez perdeu a paciência e disse, olha, irmã, mas há sempre lugar para mais uma. Portanto, isso que não há problema, falta de espaço, porque há sempre lugar para mais uma. Claro que, como em todas as coisas, há de tudo, há pessoas muito boas, há pessoas que não são assim tão boas, mas nós, como filhos de Deus e como igreja, nós é tudo gente de cinco estrelas, é tudo gente fina, e disso nós não, não temos dúvidas nenhumas. Mas, por causa deste pensamento, e mesmo, eu não estou a falar tudo isto de fora, eu estou a falar mesmo da igreja, aí hoje não vou estar a chover muito, hoje vou ficar em casa, o Senhor conhece o meu coração, e agora até vivemos baixo da graça, o Senhor não leva em conta as coisas, então vou ficar por aqui assim. E esquecem-se que, ao pensar desta maneira, eles estão a perder a benção, porque é na casa de Deus, quando nós estamos juntos, que as coisas acontecem. Que Deus usa alguém para falar a alguém. Que Deus nos usa a nós para abençoar alguém. Com uma palavra, com um estímulo, com um abraço, com finanças, com, sei lá, uma opinião, com tanta coisa. E sabem, às vezes eu ponho-me a pensar que este tipo de pessoas têm este tipo de argumento, e, para mim, às vezes é um bocado confuso, porque as pessoas gostam de festa, gostam de bailaricos, gostam de ir a um concerto, etc. A minha pergunta é esta. Porquê que as pessoas deslocam a ver espetáculos, ou para os bailaricos, ou para as festas, porque para dançar e para cantar, como podem cantar em casa sozinhas, certo? Certo? Não é preciso irem a correr para a coletividade, ou para o rancho folclórico, não sei de onde, porque em casa também cantam, também têm CDs, ou vão à neta e tiram músicas, e dançam e fazem festas sozinhos. Não. As pessoas vão às coletividades, etc., porque gostam de estar uns com os outros. Porque gostam de estar na presença uns dos outros, e compartilhar alguma coisa uns com os outros. E muitas das vezes, não estão a compartilhar nada que sirva de bênção para ninguém, até antes pelo contrário. E, às vezes, de serem uma influência, são influenciados, e, às vezes, pela negativa. Não estou a dizer que é errado irem às festas. Não é nada disso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer o argumento que muitas vezes se utiliza para não vir à casa de Deus, porque, ah, mas eu na casa do Senhor também louvo ao Senhor e não sei o quê. E acho muito bem que o faça. Porque quando nós louvamos a Deus, nós estamos a fazer cumprimento naquilo que está escrito, não é? E é o nosso desejo, é aquilo que está em nós. É uma decisão nossa. Eu gostava que nós pudéssemos abrir a Palavra de Deus em Apocalipse 2, no versículo 2. Vamos ler do versículo 2 ao versículo 5. Eu conheço bem as tuas obras, os teus sacrifícios, e quanta paciência tens tido. Sei que não suportas os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, e sei que descobriste a sua mentira. Tens sido preservarante, tens sofrido por minha causa, e não perdeste a coragem. Mas tenho uma coisa contra ti. É que já não tens amor como no princípio. Lembra-te, pois, de que altura tu te deixaste cair. Arrepende-te, e vive como vivias no princípio. De contrário, se não te arrependeres, virei-te ir contigo e hei de retirar o teu castiçal do seu lugar. No entanto, eu vou continuar o versículo 6 também. No entanto, há uma coisa a teu favor. É que, como eu, também detestas aquilo que fazem os nicolaitas, quem tem ouvidos para ouvir. Presta atenção àquilo que o espiritiza às igrejas. Isto foi uma carta escrita à igreja de Éfaso. Mas isto era uma carta que podia ter sido escrita à igreja do CCR. À igreja de qualquer outro tipo de igreja. porque a situação de nós sermos igreja é uma decisão nossa. É uma decisão nossa. Portanto, eu decido, eu decido ser igreja. Há uma frase que eu ouvi há uns anos de um pregador. Ele dizia uma coisa e depois tomei nota disto. Que diz, o momento mais soleno da atividade religiosa é aquela em que o povo sai pela porta do templo e penetra no mundo para ser igreja. Nós não vamos à igreja. Nós somos igreja. Eu vou repetir. O momento mais soleno da atividade religiosa, aqui eu não gosto muito desta atividade religiosa, eu transcrivi o tal e o que ele disse, mas isto pode ser da atividade do culto. O momento mais soleno do culto, da nossa congregação, é aquela em que o povo sai pela porta do templo e penetra no mundo para ser igreja. Nós não vamos à igreja, nós somos igreja. E é aqui que é a frase-chave. A igreja, a importância de nós sermos igreja aqui dentro é importantíssima, mas mais do que isso é quando nós saímos à nossa porta. Nós decidimos ser igreja, não importa a nossa disposição, se nós estamos bem, se nós estamos mal, se a gente nos apetece, se temos problemas, se não temos problemas, porque de certeza absoluta, se fosse assim, se a nossa decisão fosse para este campo, possivelmente não estaria cá nenhum de nós nesta manhã ou estaria muito poucos, porque cada um de nós também temos problemas, também temos coisas que nos afligem, também há situações que fazem com que fiquemos inquietos, etc. Mas não, nós estamos aqui nesta manhã porque nós decidimos ser igreja, nós decidimos estarmos juntos, nós decidimos juntos louvar a Deus aqui no Templo de Deus, certo? E nos tempos que correm é fundamental a igreja se congregar, estarmos juntos, sermos um suporte uns dos outros, trazermos consolo com uma palavra, um abraço, nós já falamos acerca disso. E há uma arma tremenda, uma arma tremenda que o diabo utiliza e tem utilizado nos dias que correm, que é a arma de indiferença, que isso está a atingir a igreja cada vez mais, cada um de nós. cada um de nós cada vez estamos mais indiferentes. Estamos até indiferentes a várias coisas que nos rodeiam. Hoje em dia, com muita facilidade, nós estamos a tomar uma refeição e a ver um telejornal e surgem notícias de pessoas a morrerem indireto hoje em dia à tecnologia, de tal maneira que assistimos às guerras indireto e vemos as pessoas às vezes esse sangue no chão e crianças a se passar mal e tanta coisa. E hoje em dia, o ser humano já está tão indiferente já está tão calejado o coração já está tão calejado que já nem liga nenhuma àquilo. Está a comer, está a olhar para aquilo olha que miséria e tal. Olha, passa-me o pão, só por favor. E a coisa passa por aí. Mas isto é verdade. Isto é verdade. Porquê? Aquilo que nos chocava no passado, aquilo que nos chocava anteriormente, hoje já não nos choca. Porquê? Já é uma questão de hábito. É a mesma coisa que não é no cristianismo. Hoje em dia, as pessoas são crentes e tal, têm o Senhor como salvador, etc, etc. mas vivem constantemente agarrados àquilo que era o passado, àquilo que era habitual, continua a ser habitual e não há nada de fresco, não há nada de novo e daí começam a não sentir a necessidade de se congregar e a necessidade de estarmos juntos. E então o que é que o dia faz? Com esta indiferença, ele faz com que o rebanho da igreja comece a separar-se. Um para ali, outro para lá, outro para ali, não sei o quê. Porque ele sabe como até diz o ditado popular que a união faz a força. Mas a Bíblia nos mostra e nos dá esta imagem o facto da necessidade e da importância do pastor ter um rebanho coeso, um rebanho todo junto, porque quando vêm os ataques dos lobos, a preocupação do pastor é que todas as ovelhas fiquem todas no mesmo sítio. mas ficam no mesmo sítio, mas não ficam paradas. Todo o rebanho anda para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Isto porquê? Porque se houver uma ovelha qualquer que esteja separada, com muita facilidade, aquele é um alvo. E o lobo assim, já estás ali com batata frita, e vai direto àquela. Mas se estiverem todos juntos, ele fica confuso. Para a esquerda, vou atacar aquela, mas entretanto aquela já não está ali, já está ali. E então, aquilo é uma grande confusão. E aquilo que o diabo tem feito, de facto, é dividir, é o chamado a dividir para reinar. E então, quando as pessoas começam a se afastar, começam a andar uma para a luta para a luta, há pessoas que até o diabo te olha para elas e diz assim, olha, este é só estar que este nem me preocupe com ele. Este não vou atazanar-lhe a vida, nem lhe vou fazer rigorosamente nada, porque ele já está por conta própria, nem vale a pena, vou-me preocupar aí com aquilo. Aquilo é que me parte da cabeça todos os dias, levanta-se, começa a orar, começa a falar em línguas, e começa a testemunhar, etc, etc, etc. Não, com aquilo é que me vou preocupar. Por isso, é muito importante, meus irmãos, que nós, como igreja, tenhamos essa noção da unidade, estarmos juntos, daquilo que eu já falei, o nós estarmos juntos, ter um abraço, ter uma palavra de consolo. Os dias que passam, de facto, não são fáceis. Temos problemas de vária ordem, como já disse, mas o facto de que nós estamos como família e estamos como igreja, nós nos alegramos. Nós, quando cantamos, quando estamos aqui em cima a louvar a Deus e a adorar a Deus, estamos em festa. Estamos em festa. Nós, quando estamos aqui, é para nos esquecermos de nós próprios e realçar aquilo que é o mais importante, que é o nosso Deus. E por isso, às vezes, é confuso ver como é que nós estamos todos empolgados e Deus está-se a mover e há pessoas que não reagem, ficam ali paradas, mas eu sei que cada um tem o seu estilo, cada um tem até a sua maneira de ser e de estar, é verdade, mas há alguma coisa que nos tem que empolgar, irmãos. Nós não estamos num lugar qualquer, nós somos igreja, nós temos um power enorme em nós e nós não podemos, de maneira nenhuma, ficar indiferentes ao que se está a passar. Porque quando nós decidimos, porque louvar e adorar a Deus é uma decisão nossa, eu decido. Não me importa como é que eu estou, como é que eu não estou, importa sim que eu estou aqui para louvar e adorar a Deus. Amém? Quantas e quantas vezes nós nos chegamos a Deus, cheio de problemas, etc., e Deus nos liberta. Porque é esse o querer dele. E nós aí, nesses primeiros tempos, ai, o Senhor me libertou, ai, tá, 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 e logo mais começa a esfriar, porque já, desta já está. Já passei desta, pronto, já sigo a minha vida, até à próxima. E vocês já ouviram de certeza que há pessoas que dizem assim, ah, o Senhor levou-me ao hospital, tive um problema, tive internado três semanas. Foi o Senhor que me levou lá, porque eu sei que lá pude testemunhar, etc, etc, etc. Quer dizer, então, mas a pessoa só testemunha quando está no hospital. Isso corre o risco de nunca ser curada, porque o Senhor quer usar a cada um. E então, se a pessoa só ora quando está no hospital, e só testemunha quando está no hospital, então corre mesmo o risco do Senhor, deixa-te estar aí, que é que estás bem. Não é? Nós temos de ter a noção é que nós temos de viver em saúde, isso é o dia permanente, e temos de ter forças para nós próprios irmos aos hospitais e tirarmos as pessoas de lá cá para fora. Trazemos uma palavra de esperança, dizemos aquilo que é o nosso Deus, aquilo que nós como igreja, por isso é que este autor estava a dizer que a atividade da igreja, quando o povo sai pela porta do templo, porquê é que nós fazemos falta? O povo, a sociedade está sedenta, a sociedade tem tanta coisa, tanta tecnologia, tanta tecnologia, tanto conhecimento, que se esquece o essencial. Por isso, é quando abate qualquer desgraça sobre a vida das pessoas, ai, 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 ai meu Deus, mas Deus existe, onde é que está Deus? Quer dizer, primeiro não querem saber de Deus, mas depois acontece uma desgraça, se Deus existisse, isto não acontecia. Mas esquecem-se de fazer aquilo que Deus diz. Certo? Quando nós compramos um carro, um eletrodoméstico, isso traz um livro de instruções. se nós não fizermos o que lá está, o que mais sujeito é aquilo, e desta para melhor, e depois vamos reclamar. E depois eles dizem assim, não, não, mas vocês não fizeram isto, não tiveram cuidado com aquilo, etc, etc. Vocês estão a denegrir a imagem da marca, porquê? Porque vocês não fizeram, não respeitaram aquilo que era suposto fazer. Entendem? E por isso, e isto é muito importante, uma igreja em movimento, é aquela igreja que ora, que intercede, que cuida, e que está atenta. Eu vou repetir, porque os irmãos não perceberam. Uma igreja em movimento, não é uma igreja só que as pessoas sentam sempre na mesma cadeira, fazem tudo da mesma maneira, entram e saem da mesma maneira. Não. É uma igreja que ora, que intercede, que cuida, e que está atenta. Em Atos 17, 28, e nesta manhã vem este versículo ao meu coração, que diz, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Cá está o mover. Cá está o movimento. Então, nós precisamos, de facto, de continuar a orar, a interceder e a cuidar e estarmos atentos às necessidades de cada um. Porque aqui, as necessidades, aquilo que quando fala em necessidades, é necessidades de quem? De Deus? Não. É necessidade uns dos outros, de cada um de nós, da igreja. Amém? Aqui, quando em Apocalipse, esta palavra que nós lemos, que fala no primeiro amor, fala-nos quando nós conhecemos Jesus, quando nós fomos salvos, quando o amor de Deus, de facto, entrou na nossa vida e nós ficámos todos empolgados e a primeira coisa que nós fizemos quando isso aconteceu era contar a toda a gente. Estávamos todos eufóricos, todos cheios de gás e depois íamos e falávamos àquilo e falávamos ao outro e Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é forte, etc, etc, etc. Porquê? Porque a transformação foi de tal maneira que nos levou a fazer isto. E nos começou... E quando a palavra de Deus entrou na nossa vida, lá está, nós começámos a ter a percepção do bem e do mal. E por isso, é que está aqui escrito, olha, eu sei que também abominas o mal, tu não gostas disto, não gostas daquilo, que eu também não, etc, etc. Mas, mas, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O que é que isto quer dizer? Está a querer dizer, de facto, é que nós, aquela paixão, aquela ação de buscar a Deus, aquela confiança em Deus, como a criança, a criança quando confia, olha, vou-te dar um bombom, ela nem pestaneja, sabe que aquele bombom está lá. o nosso pastor Paulo, quando chega com a sua pastinha, as crianças que estão aqui já sabem que aquilo é certinho, que aquilo está cheio de chocolates lá dentro, por isso é que não o largam. Porquê? Porque é assim que eles já sabem. Está prometido, eles nem perguntam, pastor Paulo, trouxe alguma coisinha para mim. Não, não. Eles já estão aí assim. Já estão com a mão estendida. É este primeiro amor que nós temos que retomar outra vez. Este primeiro amor que nós temos que ir à procura dele. E por isso é que está aqui a dizer, lembre-te de onde é que é isto. Lembre-te de quando é que deixaste de acontecer isto. E está-nos a revivar a nossa amória. Pois, de facto, foi a partir daqui que isto começou, etc, etc. Mas já está a cabo a nós tomarmos a decisão de reverter toda a situação. Não, Deus. Eu estou tão grato a Ti por tudo aquilo que tens feito. Eu até reconheço que de facto eu não tenho sido reconhecido por todo o bem que Tu me tens feito. Por toda a proteção. Nós, irmãos, não temos muitas das vezes a noção as coisas não acontecem na nossa vida por acaso. Isto aqui não há o sorte nem o azar. Nós, quando somos filhos de Deus, a noção de Deus está sobre as nossas vidas. A proteção de Deus está sobre as nossas vidas. E a palavra de Deus diz que os anjos que estão a lutar em nosso favor. Porque Deus já deu a ordem a eles a nosso respeito. Isto não é brincadeira. É aquilo que Deus disse. Portanto, os anjos não é assim uma figura assim muito estranha, etc, etc. Não. Eles existem e eles sabem perfeitamente aquilo que têm que fazer. E por isso eu acredito, é aquilo que eu acredito, que em cada dia da nossa vida muitas vezes acontecem coisas que são desagradáveis, mas não acontecem coisas mais desagradáveis porque os nossos anjos aquilo são o máximo. Aqueles sabem as artes marciais todas e mais alguma coisa são poderosos em Deus e então eles nos livram do mal. Por ordem de quem? Por ordem do nosso Deus. Ele nos conhece porquê? Pelo nosso nome. Eles não andam confusos. Eles não andam a livrar ah, não, não, não é este, é aquilo. Não, 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 não. Eles não têm tempo a perder. Eles têm os nossos... Os olhos estão sempre postos em nós. Porquê? Porque eles são obedientes, eles são fiéis àquilo que Deus disse. E assim, nós, que nos juntamos aos enjos quando nós louvamos e adoramos a Deus, etc, etc, nós próprios temos que ser obedientes àquilo que Deus diz. Não podemos vacilar nem para a esquerda, nem para a direita. Se Deus disse, está dito. Não há volta a dar. As coisas são assim. E as promessas de Deus são o sim e a amém. Para quem? Para nós. Os anjos lutam para quê? Para que a palavra de Deus se cumpra a 100% da nossa vida. Porque nós vivemos debaixo da graça de Deus. Já não vivemos debaixo de condenação. Nós não temos que estar a fazer rituais, etc, 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 para chegar ao lugar santo dos santos. Não. Nós hoje entramos livremente na casa do paizinho. Por isso, a casa do paizinho é onde nós estamos neste momento. A igreja está reunida neste momento. E é um prazer quando nós podemos estar juntos. Queria ler também a Geo 2.3. Preciso de abrir-se. para a palavra de Deus. 2.3. Diz assim, falou-lhes deste modo. Aqueles que no vosso meio ainda se lembram do primeiro templo certamente reconhecem que o atual não se compara com ele. Mas eu digo-vos, coragem, Zerubabel, coragem, Josué. Coragem, povo do meu país. Vamos ao trabalho que eu estarei convosco. A palavra do Senhor Todo-Poderoso. Eu estarei no vosso meio tal como vos prometi quando saíram do Egito. Não tenham medo, porque assim, diz o Senhor Todo-Poderoso, dentro de pouco tempo farei estremecer o céu e a terra, os mares e os continentes. Farei tremer todas as nações que vão trazer aqui as suas riquezas. E de novo, encherei o meu templo de grandeza. A palavra do Senhor Todo-Poderoso. É a mim que pertence a prata e o ouro. A palavra do Senhor Todo-Poderoso. A grandeza do novo templo será maior que a do primeiro. E neste lugar eu vos considerei a paz. A palavra do Senhor Todo-Poderoso. E reparem, a grandeza do novo templo será maior que a do primeiro. Agiu, no versículo 2, está a se referir à igreja, mas de uma forma estética. Igreja, igreja-espaço. Mas quando acaba, ele está a falar na igreja, que é gloriosa. Que é a igreja. Somos nós. E o que ele está aqui a dizer é que nos vai encher de ouro, vai-nos encher de prato, de todas as coisas boas. Vai trazer isso aonde? Não é no velho tempo. É no novo tempo. É no tempo que nós somos. E tem aqui uma coisa que é espetacular, que enfatiza bastante. Ele diz, coragem. Trabalhem. Não sejam calões. Não se encostem à sombra da bananeira. Não desistam. Porque o Senhor está convosco. E agora reparem. Porque somos um povo de aliança. Porque somos um povo de aliança. Porque somos um povo de aliança. Ou seja, nós somos a igreja. Temos um pacto com Deus porque nós somos um povo de aliança. e por isso nós não devemos ter medo. O povo que tem uma aliança com um Deus tão grande como o nosso não tem que temer. Não tem que ter medo rigorosamente de nada porque Ele está connosco. E depois nesta passagem é interessante que Ele fala da terra tremer. Fala de que a terra treme e geralmente quando a terra treme há qualquer coisa que vai desmunorar. Há qualquer coisa que de facto não é boa de acontecer. E nós vemos na televisão quantas vezes a terra treme e nós vemos os edifícios a caírem o chão a abrir-se e tudo mais. Mas sabem na nossa vida quantas vezes a terra não treme. Quantas vezes nós não recebemos uma notícia onde a nossa terra fica a tremer. Porque reparem nós temos os nossos pés bem assentos aonde? Na rocha de Jesus Cristo. Nós não temos a nossa casa construída sob a areia nós temos sob a rocha. Mas isso não invalida na história que nós vemos até em relação à areia a casa na areia e na rocha não diz que a tempestade veio contra a casa da areia e ela caiu mas que não aconteceu nada à casa sobre a rocha. Não, não. Da mesma forma que foi contra a casa da areia também foi contra a rocha. O resultado é que foi diferente. A areia não tinha substância não tinha convicção não tinha a certeza de nada e então caiu. Mas nós temos a nossa casa os nossos alicerces estão onde? Estão na rocha bendita de Jesus e por isso vem a terra treme mas nós não nos podemos esquecer disto. Eu sei naquele que eu creio sei que ele é poderoso e por isso onde eu tenho os meus alicerces onde eu tenho as minhas raízes não há nada nem ninguém que me possa tocar. Os ventos vêm nós podemos ficar muitas das vezes sabem as lutas vêm à nossa vida e nós estamos de uma forma figurada nós estamos numa guerra pim, 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 pim andamos ali a lutar e muitas das vezes olhamos para nós próprios e nós estamos cheios de sangue. Nós começamos a pensar assim meu Deus então mas tu dizeste que me livravas olha para isto eu estou todo ferido e não sei o quê e não temos a percepção sequer de podermos levantar a camisa para saber se o sangue é nosso ou não. O sangue que está na nossa camisa é o sangue dos nossos inimigos não é o nosso. Porque Deus já nos deu os nossos inimigos de bandeja. Amém? Nós olhamos para nós próprios muitas das vezes e parece que estamos todos chapicados de sangue estamos todos feridos não, não. Abram os olhos não é nada disso nós estamos cheios de sangue mas é os nossos inimigos foram feridos. E a palavra de Deus nos diz também que está descansado tem bom ânimo não faças nada que essa peleja não é tua, é minha. E muitas das vezes isso para nós é agradável ouvir amém, glória a Deus e etc. mas é uma palavra que é para nós e nós nos esquecemos dela nós preferimos fazer a coisa à nossa maneira eu garanto-vos uma coisa as coisas feitas à maneira de Deus mesmo se nos pareçam mais difíceis são sempre muito melhores e muito maiores do que as coisas feitas à nossa maneira as coisas feitas à nossa maneira só nos levam a um sítio é depois de fazermos tudo aquilo que não devemos vamos fazer as coisas à maneira de Deus então porquê que nós não vemos de fazer aquilo logo à primeira porquê que vemos de fazer à nossa maneira andamos 40 anos no deserto e mesmo assim Deus olhar para o povo e dizer assim mas o que é isto? isto é só fazer assim? e vocês andam aqui 40 anos aqui? e mesmo assim estão sempre inquietos estão sempre descontentes a roupa não se gasta a comer não falta a sombra não falta o calor não falta nada falta mas assim que há uma brechazinha uma brechazinha é logo bezerro de dor e ver logo coisas assim do género porquê? porque faltou ouvir então foi preciso 40 anos para andar ali às voltas para terem aquilo que Deus lhes tinha prometido aqui está a prova aquilo que Deus promete promete pode durar anos e o tempo de Deus não é o nosso tempo é verdade mas se nós fizermos as coisas de acordo com aquilo que é a palavra de Deus e aquilo que Deus fala connosco porque Deus fala connosco então não há um tempo de espera porque nós nunca dizemos assim ah o senhor está atrasado não porque nós confiamos completamente naquilo que Deus nos mostra e então não há necessidade de nos darmos aqui inquietos não no tempo de Deus as coisas vão acontecer nós sabemos que as coisas aparecem muitas vezes olha senhor faz isto no teu tempo desde que seja já e agora nós sabemos que é assim nós temos contas para pagar amanhã e o senhor tu fazes olha quando tu quiseres senhor mas olha pode ser agora ou daqui a dois minutos ou daqui a cinco pronto ou quando o banco abrir olha estás à vontade isso para mim não me chateia mas nós estamos de facto a dizer a Deus a maneira como nós fazemos e de facto é importante nós termos a convicção termos o nosso pé bem assento na rocha quando a terra treme eu ontem estava a contar um testemunho alguns irmãos já ouviram que eu há muitos anos desde desde 14, 15 anos eu tive um problema grave de epilepsia um problema mesmo grave me davam ataques e depois ficava sem sem noção e andava ficava sem sentir podiam estar a picar não havia problema não sentia rigorosamente nada e durante anos eu andei a tomar um medicamento que o médico disse olha tu a partir de agora para o resto da tua vida vais ter que tomar isto não tens hipótese nenhuma é uma coisa que é controlada desde que tu tomas isto todos os dias tudo certinho direitinho tens de ter alguns cuidados não podes chegar aqui não podes chegar ali etc, etc, etc mas não podes deixar de tomar este medicamento e claro eu sempre fiz isso durante anos andei a tomar aquele medicamento aquele medicamento aquele medicamento e houve um dia num fim de semana no Instituto Bíblico em Fanhões tivemos um 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 retiro de casais e no último dia eu creio que foi no último dia onde onde tudo aquilo que foi pregado foi muito bom foi excelente mas houve uma coisa que me ficou na minha mente que foi ele está o pastor estar a dizer que de facto acerca das promessas de Deus acerca das pisas de Deus nós já sermos sarados aquilo que a palavra diz não há volta a dar está dito está dito e então ele orou para pessoas que precisassem de um toque sobrenatural de Deus que pudesse alinhar a nossa vida com aquilo que a palavra de Deus disse eu lembrei-me logo disto assim epá quem é que eu não tenho que andar a levar com medicamentos e coisas gravíssimas coisas fortíssimas eu tomava um comprimento pequenininho mesmo assim era metade e aqui andava uma moca que eu dormia toda a noite amanhã já andava todo depois com a habituação a pessoa habitua-se àquilo mas eu não podia deixar de tomar aquilo lembro-me que fui para casa e outro dia quando era a altura de tomar o medicamento eu digo assim não vou tomar mais isto eu acredito que a oração tem poder eu acreditei naquilo que a palavra de Deus diz eu acreditei e concordei com a oração que foi feita a meu favor eu não vou tomar mais isto e meus irmãos nunca mais eu tomei que o medicamento nunca mais e sempre andei e continuo a andar fisquinho que nem eu mal faço sempre a andar em saúde graças a Deus sem problema mas há uns anos talvez uns sete anos oito anos eu tinha a empresa estava a trabalhar um dia saio do trabalho para ir a uma reunião com um cliente e quando ia no carro comecei-me a sentir mal a sentir mal a sentir mal a ficar assim enjoado e já tinha tido um episódio anteriormente uns meses anteriores e vi que estava até outra vez a voltar e então a primeira coisa que eu fiz foi começar a encostar o carro coisa assim bem, isto não estou a ficar bem não estou bem não estou bem e então comecei a encostar o carro quando eu começo a encostar o carro o próprio carro começa a ir abaixo assim, olha, melhor ainda agora variou o seu carro agora que está bonito eu não tinha percebido que o carro não estava variado eu é que comecei a ficar paralisado a cintura para baixo então os meus pés deixaram a ter força e o carro começou começou, começou, começou ainda encostei na Berma o carro foi abaixo e ali fiquei e a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o meu sócio o irmão Tó Garcia que os irmãos conhecem e disse então chama-me a uma ambulância estou num sítio assim, assim, assim por favor eu estou outra vez muito mal chama a ambulância e a ambulância veio vão para o hospital e aqui entrou a igreja em ação porque, segundo ele diz a primeira coisa que ele fez não foi chamar a ambulância foi ligar para o irmão Paulo Raposo que era o meu líder na altura de louvor e pôs logo mais dois ou três irmãos em ordem as chamadas passaram de uns para os outros e a igreja começou a orar a igreja começou a ter efeito as orações da igreja estavam a chegar ao pai e o que é certo é que eu cheguei ao hospital a fazer-me exames exames e tal não sei o que não sei o que não sei o que e depois disse, mas doutor o que é que se passa? ah, isto foi um ataque de pânico um ataque de pânico disse, eu sei tranquilo da minha casa sei tranquilo do trabalho como um ataque de pânico? ah, não sei o que isso é um ataque de pânico depois não sei, já uma vez teve problemas no aspecto de sistema nervoso epilepsias e etc, etc digo assim ah, sim, sim, já tive mas eu tinha pai 15 anos ou 14 anos quando isso me aconteceu mas graças a Deus nunca mais eu tive esse tipo de problema pois, e é que está o problema aí é que está o problema é que você deixou tomar isso ao princípio desculpa, doutor ao princípio não já há uns 20 anos ou mais que isso aconteceu mas isso quando acontece é para sempre você não pode não pode deixar de tomar a medicação você tem que tomar essa medicação automaticamente a minha terra tremeu sabem? a minha primeira reação eu digo assim eu não acredito nisto outra vez eu vou voltar outra vez ao mesmo porque era a segunda vez que me tinha acontecido isso é outra vez mas logo mais eu comecei a olhar para ele digo assim está bem fica assim não vale a pena te explicar que não percebes nada daquilo que eu vou dizer mas como é que é posso ir para casa não posso ir para casa ah sim, sim, sim mas depois vai aqui uma consulta de neurologia etc, etc porque nós temos que retomar a medicação com certeza está dito está dito até hoje nunca mais vi graças a Deus esse médico mas para vos dizer o que a terra tremeu abanou por tudo que era sítio os alicerces se abanaram eu comecei assim mas como é que isto é possível ao fim de tantos anos depois de ter recebido esta libertação como é que um milagre tão grande na minha vida como é que eu voltei outra vez ao mesmo isto não pode ser e logo mais eu digo assim não Deus está dito está dito eu recebo a tua palavra e dentro dos dois relatórios que isto é importante que os irmãos entendam o diabo vai trazer-nos sempre um relatório tu estás a ver aquilo foi emocional foi emocional tu deixaste de tomar as coisas foram agravando, agravando, agravando agora estás onde estás estás a ver a tua fé onde é que te levou e este é o relatório do diabo mas o relatório de Deus diz que estarei contigo todos os dias da tua vida o relatório de Deus diz que pela espisa de Jesus eu já fui serado que é nele que está a nossa confiança agora lá está continua a ser a nossa decisão temos os meus relatórios qual é que tem mais peso? não é este porque é que é de estar a ligar uma coisa que só me trata a me trazer problemas só me está a trazer desconforto dúvida quando eu tenho a certeza das coisas certo? isto é trabalho de quem? nós já sabemos aquele que nos vem para desanimar aquele que vem para dividir para reinar mas não é nesse que nós temos a nossa confiança esse já está esmagado esse já não há nada que possa fazer os sintomas vêm ok os sintomas vêm mas quem é quem é o nosso país incrível? quem é aquele que nós temos dedicado à nossa vida? quem é aquele que é o maior na nossa vida? é esse certo? estão a perceber uma coisa que eu estou a dizer se calhar e é aqui que eu me identifico com aquilo que Abacuco disse vamos só ler aqui em Abacuco 3 a 6 Abacuco 3 a 6 eu gosto de ler os versículos que é para os irmãos não pensarem que sou eu que digo que é para terem a certeza que é aquilo que Deus diz vamos ler do 16 ao 19 ao ouvir tudo isto ficou cheio de medo reparem a terra estava a tremer portanto ele estava a passar problemas e ele está a dizer aqui ao ouvir tudo isto fiquei cheio de medo tremem-me os lábios curvam-se minhas pernas e todo o meu corpo fica sem força tal era a pressão tal era a situação que ele estava a passar que os sintomas eram estes é o mesmo que a nossa vida quando nós acontece quando nós temos assim uma notícia derrumpante as nossas pernas tremem nós curvamos perante a situação mas reparem depois mas espero tranquilo esse dia de angústia que se ergue contra o povo que nos oprime as figueiras não chegam a rebentar e as videiras não darão uvas as oliveiras não produzirão os seus frutos nem haverá nada para colher nos campos não haverá rebanhos de ovelhas nem vacas nos seus corréis eu porém reparem isto é interessante toda esta descrição reparem tudo aquilo que é essencial à vida só fala aqui de comer reparam tudo aquilo que é obra do campo produção do campo dos animais tudo aquilo que é riqueza tudo aquilo que fortalece o nosso corpo também tudo aquilo que estava a banar toda a terra estava a tremer agora reparem eu porém sinto alegria no Senhor e sou feliz com o meu Deus meu Salvador o Senhor meu Deus é a minha força torna os meus pés ligeiros como os do viado e guarda-me em segurança pelas alturas amém reparem no meio de tanta tribulação no meio de tanta coisa ruim que estava a acontecer e estava a ser tocado naquilo que era importante ele continua a dizer eu porém sinto alegria no Senhor mas ele sentia alegria quando as coisas estavam a acontecer daquela maneira porquê? porque ele sabia quem era o Senhor ele conhecia o Senhor ele sabia que as coisas estavam a acontecer mas ele sabia que o Senhor não se distraia ele não se distraia ele não desvia olhar nenhum segundo às vezes nós dávamos jeito quando às vezes nos fazem mal se eu desviesse olhar um bocadinho eu resolvi isto à minha maneira mas graças a Deus que ele não desvia nem um micro ao segundo o seu olhar de nós e ele sempre 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 nos faz ter a triunfar e em Agê 2.19 vamos voltar só e estou quase a terminar ninguém disse amém vou continuar em Deus 2.19 diz assim pois bem reparem isto era Agê estávamos a falar de Abacuc agora é Agê agora reparem pois bem não há ainda grão nas chiaras de trigo nem vinha nem a figueira a romanzeira e a oliveira produzem os seus frutos reparem esta última parte mas a partir de hoje eu vos abençoarei mas a partir de hoje eu vos abençoarei já acabou? já fizeram tudo o que está ao vosso alcance? já se esforçaram? vocês têm bom ânimo? vocês já trabalharam? já buscaram? já fizeram tudo o que era possível? humanamente falando? a partir de hoje eu vos abençoei não vos deixei faltar com nada porque vocês são os meus filhos não vos acontecerá nada de ruim porque vocês são os meus filhos porque é isso que a palavra de Deus nos diz há aqui uma situação aliás vamos ler Eclesiastes 10.10 vamos ler é uma palavra que eu gosto muito tirando as outras todas isto pode parecer estranho o paradoxo disto Eclesiastes 10.10 diz se o machado está mal afiado e ninguém o afia é preciso fazer muito mais esforço consegue-se melhor resultado quando se age com sabedoria aqui quanto a mim eu interpreto isto desta maneira é quase vai o encontro com o apocalipse com o tal voltar ao primeiro amor quando nós conhecemos Jesus quando nós Jesus entra na nossa vida nós somos salvos nós temos este amor esta coragem esta força e nós buscamos a Deus nós intercedemos vamos ler a palavra de Deus e isto é a mesma coisa que está aqui neste momento a falar que é afiar o machado as coisas passam por nós mas nós temos o nosso afiado mas o machado está bem afiadinho e vem um tronco à nossa frente e nós cá está lá e vamos continuando a afiar o machado em comunidade como igreja nós vamos como oficina nós estamos a afiar o nosso machado e as coisas vêm pumba 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 mas o problema é que muitas das vezes nós estamos a trabalhar com o mesmo machado e cortamos 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 o mesmo tronco o mesmo tronco que antigamente em duas cacetadas era cortado agora são precisas cinco e seis e sete e dez e nós baixamos os braços mas estou cansado eu não consigo eu não consigo ultrapassar isto e não temos a coragem de olhar para o machado e diz assim caneca isto já está quadrado isto já nem sei qual é a parte de trás e qual é a parte da frente isto já não tem gumo e já não corta e as pessoas começam a se afastar começam a deixar de afiar o seu machado começam a deixar de estar com a igreja começam a deixar de estar com os irmãos e as forças porque eles sozinhos não conseguem nada e começam a esfriar e começam a esfriar é claro que começam a esfriar porque lá está o tal trabalho que o diabo faz começa a afastar as pessoas para quê? para descansar vocês vão sofrer por cansaço vocês vão desistir por cansaço e começa 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 e que vai estar mais difícil pois eu já não consigo mais e naquela igreja não há amor e naquela igreja não há compreensão antigamente sim antigamente havia aquele pastor e as coisas aconteciam e as coisas aconteciam claro que aconteciam aconteciam porque nós tínhamos o cuidado de afiar o machado nós tínhamos a palavra na nossa boca no nosso coração e por isso as coisas aconteciam porque nós estávamos juntos e porque nós orávamos juntos nós intercedíamos juntos nós chorávamos juntos nós ríamos juntos porque isto é afiar o machado isto é ter cuidado que a ferramenta que nós utilizamos esteja sempre bem oleada sempre bem preparada mas não quanto mais vem a dificuldade as pessoas afastam-se mais faz lembrar aquela pessoa que está numa maca a única coisa que aprende à vida é o tubo de oxigênio e a primeira coisa que ela faz é agarrar-se àquilo esmagar aquilo e quer respirar não consegue está ali é para largar o tubo se largarse o tubo o ar entra entende? e isso quer dizer o que? que quando nós estamos juntos nós temos a percepção de aquilo que se está a passar olha eu não sei o que é que está a passar mas nós vamos orar e Deus vai mostrar e nós juntos olha eu não sei como é que vai ser mas vai ser, vai ser eu não sei como é que vai ser mas eu sei que o meu Deus é poderoso e que vai te livrar dessa situação toda tu lembras-se como ele te fez e há tempos? tu lembras-se como é que ele te livrou da epilepsia? tu lembras-se como é que ele te livrou daquele problema com o banco? tu lembras-se como é que ele te livrou quando estavas à procura de trabalho e não tinhas e andavas aflito e Deus te livrou disso? que nós nunca possamos esquecer o nosso passado como referência para o futuro atenção porque nós vivemos em fé e nós não podemos ter fé no passado no passado nós temos memórias a fé no presente e no futuro porque eu sei que Deus faz eu tenho fé nisso portanto não posso ter fé ah Senhor eu tenho fé que tu ontem o fé do ontem já passou percebem? o ontem já passou não há volta a dar então nós temos que andar é para a frente nós temos cada vez mais ter um compromisso com Deus nós temos que ter o compromisso uns com os outros porque o compromisso com Deus nós temos sempre mas nós temos que ter o compromisso uns com os outros com a igreja com a igreja e no templo de Deus é a casa de Deus nós próprios como igreja nós não temos que ter o cuidado de não deixar faltar com rigorosamente nada quando nós falamos acerca das ofertas das primícias dos dízimos etc, etc, etc para que haja mantimento na minha casa em nossa responsabilidade primeiro sermos fiéis a Deus porque é isso que Ele nos ensina é isso que nos motiva a fazer que é a palavra de Deus que nos ensina porque nós não queremos roubar a Deus mas para quê? para que haja mantimento para que o reino de Deus possa ser crescente para que possa ir mais além para que nós não possamos engordar com o som de Deus e com a benção de Deus dentro de quatro paredes andamos aqui gordos parece que nós nem nos mexemos cheio da gordura de Deus mas essa gordura é para passar para os outros nós temos que ser igreja lá fora de maneira que que antes de nós falarmos as pessoas já sabem quem nós somos podem não ter a certeza daquilo que é ou como é que se chama ou o que é que se está a passar mas olham para nós e dizem assim há alguma coisa diferente nesta gente porque se nós andamos sempre tristes sempre amargurados mas quem é que é aquilo que a gente tem? ui já basta o seu mal a cada dia afasta de mim este cálice não é assim? deixa de estar onde estás as pessoas têm que ver a nossa alegria a nossa prontidão porque nós nós brilhamos com a luz de Deus mas a Selmy estava a dizer que tinha tido a imagem um quarto escuro e uma luzinha muito pequenina e que essa luzinha muito pequenina tinha dissipado as trevas todas e nós somos o que? nós somos o sal da terra a luz do mundo e por isso irmãos aquilo que vos quero incentivar de facto é nunca perderem este conceito de igreja uns com os outros vamos nos animar uns com os outros vamos estar juntos com os outros vamos puxar uns pelos outros vamos orar uns pelos outros interceder uns pelos outros pela liderança da igreja pela visão da igreja para que Deus nos mostre como fazer nós precisamos de uma estratégia mas Deus tem a estratégia nós não vamos que pela nossa maneira de ser e de pensar nós não vamos ao lado nenhum mas nós quando recebemos aquilo que Deus tem para nós aquilo que Deus de facto que nos enche que seja daquela convicção é assim que as coisas vão aí podem ter a certeza podem-se levantar barreiras podem-se levantar barreiras policiais podem mudar as leis olha eu acredito uma coisa há países que pronto infelizmente a palavra de Deus não pode ser exposta de uma forma livre mas as leis estão a mudar coisas que eram impensáveis estão a acontecer porque Deus não mente antes da sua vinda segundo a sua palavra diz toda a terra toda a carne que conhecerá quem Jesus é ouvirá falar de Deus ouvirá falar de Jesus ouvirá falar do Espírito Santo e por isso não há nada nem ninguém que faça parar isso se temos um problema Deus pode mudar pode chegar ali e dizer esta lei é para mudar e mudou a lei a nosso favor uma lei de uma nação muda por nossa causa porque ele viria na mesma por nós se fôssemos sozinhos a face da terra ele viria na mesma ele daria ao seu filho por cada um de nós se estivéssemos sozinhos aqui assim quanto mais não vai fazer pela sua igreja amém